Você já viu aquelas pessoas que estão numa chamada de vídeo e aí elas trocam o fundo, modificam, deixa ou numa cor sólida, ou mudam, colocam uma paisagem, ou deixa desfocado o fundo durante uma chamada, né? Como que a gente faz isso? Então eu vou mostrar aqui hoje pelo aplicativo do Google Meet, mas dá pra fazer por vários aplicativos, tá? Então eu sei que o aplicativo do Zoom também dá e eu acredito que até pela chamada de vídeo do WhatsApp também dá pra você fazer isso, tá? Mas eu não vou conseguir mostrar porque eu não tenho dois celulares, inclusive tem que providenciar um segundo celular aqui pra essas questões, né? De fazer uma chamada pro outro e mostrar como seria na prática. Mas eu vou mostrar então pelo aplicativo Google Meet. Caso você não conheça, tá? O aplicativo Google Meet, ele escreve desse jeito, ó, Google Meet. Esse aplicativo é um aplicativo de reunião. Então através dele dá pra você fazer uma reunião com várias pessoas. Geralmente empresas, quando vão fazer videochamadas, utilizam esses aplicativos. Esse aplicativo aqui no caso, né? Tem outro aplicativo que é o Zoom, que ele também serve pra mesma coisa, para fazer videochamada. E também o WhatsApp também tem esse recurso, tá? De fazer chamadas de vídeo com várias pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o Google Meet, certo? Esse aplicativo, caso você não tenha ele instalado, você precisa instalar, certo? E pra instalar, você vai vir aqui no seu aplicativo da loja, né? Então arrasta pra cima a bandeja e aí você consegue localizar os aplicativos e abre esse aqui, ó. Play Store. Você precisa abrir a loja pra poder baixar o aplicativo do Google Meet, tá? Então você abre a loja, Google Play Store, e aperta lá em cima e pesquisa por Google, espaço, M-E-E-T, Google Meet. E aperta aqui embaixo pra fazer a busca, tá? Localizou o aplicativo? É esse aqui, ó. Google Meet, certo? Aqui embaixo vai ter escrito Google LLC. E esse aqui é o símbolo. Então você vai instalar esse aplicativo, ok? Uma vez que o aplicativo tá instalado, pronto, Bruno, o aplicativo já instalou, eu apertei aqui no botão pra instalar, o aplicativo já tá instalado. Aí você vai ou entrar numa reunião. Bruno, como que entra numa reunião? A pessoa geralmente ela te manda um link da reunião. Então você dá um toque nesse link com o seu dedo, dá um toque nesse link e já vai abrir a reunião pra você participar, ok? Ou você vai criar uma reunião nova. Eu vou mostrar aqui como se você estivesse criando uma reunião, tá? Então você vai abrir. Então vai... Você precisa fazer uma chamada de vídeo com várias pessoas? É só usar esse aplicativo aqui, tá? Ele é muito simples de usar. Um dos mais simples, tá? Um dos mais simples. Aí você vem aqui no aplicativo. Já instalou? Então ele vai aparecer aqui pra você, ó. Google Meet. Tá vendo? Então ele fica aqui embaixo, somente escrito Meet. E não fica o Google Meet não, somente Meet, tá? Então Google Meet. Aí você dá um toque em cima dele. E pronto, ó. Abri aqui o aplicativo. Abri aqui o aplicativo, certo? E agora? Como que faz pra criar uma nova reunião? Você vai apertar aqui em Ligar. Aqui embaixo. Ligar. E depois você vai apertar aqui em cima. Criar reunião. Ok? Criar uma reunião. Ele vai aparecer aqui, né? O link. Inclusive esse aqui é o link, ó. Ele tá aparecendo aqui o link. É esse link que você tem que mandar pras pessoas. Da sua reunião, né? Da sua chamada de vídeo. Não é você que tá criando a reunião. Então você tem que compartilhar com as pessoas esse link da reunião que você tá criando. Então como que compartilha esse link? Você pode apertar aqui no botãozinho pra compartilhar, tá? Compartilhar. E aí você pode selecionar aqui o WhatsApp. E seleciona o quê? Aí você seleciona algum contato, né? No caso, eu vou selecionar esse grupo aqui, ó. Simplificando o celular. Vou dar um toque. E agora, tá vendo, ó. Para participar da reunião, no Google Meet, clique nesse link. Tá vendo? Ou abra o Meet e digite o código. Aqui tem um código. Então você manda pra pessoa Exatamente o link pra ela participar. Ela vai dar um toque nesse link. E aí vai cair lá na reunião pra poder participar, tá? Com a reunião aberta. Então aqui, ó. Criei uma reunião. Compartilhei. E agora eu vou entrar aqui, ó. Participar da reunião, tá? Eu vou entrar na sala de reunião. E agora apareceu aqui, né? A imagem da minha câmera. Certo? Só que eu já tinha ativado o efeito aqui, ó. Deixa eu desativar. Ok? Beleza. Então aqui você tá vendo, ó. Eu vou até apertar, né? Dá pra você fazer durante a chamada também. Mas antes de entrar na chamada. Antes de entrar. Por quê? Você precisa apertar nesse botão aqui embaixo. Esse botão azul. Pra efetivamente entrar na sala de reunião. Ok? Por enquanto você tá como se fosse numa antessala. Uma sala antes da reunião. Aqui você consegue configurar o quê? A câmera. Então aqui, ó. Tá vendo? Aí você configura se a câmera tá dando certinho. Né? Por essa microtela que vai aparecer aqui em cima. Mostrando a sua câmera, tá? Beleza, Bruno. Como que eu faço, então, pra desfocar o fundo, né? Eu não quero que apareça o fundo do lugar onde eu tô. Eu quero que fica desfocado. Como que eu faço? Você vai apertar em cima nessa opção. Do lado direito. Aqui em cima. Nesse lugar onde estou passando o meu dedo, tá? Você vai dar um toque nesse botão. E aqui vai ter, ó. Plano de fundo. Você vai dar um toque, ó. Plano de fundo. Plano de fundo. E aperta, por exemplo, desfocar. Aqui, ó. Desfocar. E depois você vem aqui e aperta fora. Ele já fecha sozinho também, né? E pronto. Tá vendo que agora a minha imagem aqui tá desfocada? Olha que curioso, né? Tá desfocada a minha imagem aqui. Se eu pegar o celular e apontar pro meu rumo, olha só. A minha imagem na câmera, o meu rosto, ele fica normal. Só que em volta do meu rosto fica desfocado. É muito difícil vocês verem daí porque a câmera não pega direito, né? Mas ela fica desfocada. Tudo em volta de mim fica desfocado. Então, se você quer participar de uma reunião e o fundo ali tá bagunçado, é só fazer isso. Você aperta nesse botão aqui em cima. Dá um toque nele. Coloca aqui plano de fundo. E coloca desfocar. Pronto. Quando você entrar na chamada de vídeo, aqui ó, aí você aperta participar. E agora pronto. Eu tô dentro da chamada, né? Tô dentro da chamada. E aí, agora, né? A minha câmera, inclusive, tá aqui, ó. Bem pequenininha aqui embaixo. E aqui no outro lado, né? Nesse espaço, é onde vão aparecer as pessoas que eu tô, né? Na reunião. Certo? Só que a minha imagem, ela vai tá desfocada. O fundo da imagem. Eu não vou tá desfocado. Beleza? Ah, Bruno, como que faz pra sair da chamada? Aí você aperta aqui embaixo, no botão vermelho, para desligar. Desliguei a chamada. Saí da chamada. Beleza? Então, é assim que você coloca um plano de fundo desfocado, tá? Lá naquelas outras opções, dá pra colocar uma cor, uma foto. Você que define como vai ser o fundo, tá? É você quem define. Ou desfocado, ou você seleciona alguma daquelas outras opções. Música 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 Legenda Adriana Zanotto